Fala pessoal, tudo bem? Dei uma pausa aqui nas gravações do curso que eu tô preparando, curso pra formação de narradores de livros, e eu tenho falado muito, quem sabe narrar muito bem um livro pode navegar em todas as áreas da locução e pode atuar em todo o mercado da locução, desde uma locução corporativa, locução publicitária, locução praura, locução humanizada, uma vez que você detém a técnica correta, quando você, claro, pela tua própria experiência, você vai se desenvolvendo, você vai aprender de uma forma que você navega em todas as áreas da locução e vai se tornar um excelente profissional. Bom, mas a dica que eu quero te dar é algo muito importante pra quando você prepara um projeto de gravação de um livro. Vamos supor que você fechou um projeto, é... aonde você... é um livro, vamos supor que seja aquele último livro que eu gravei lá, Aos Olhos do Pai. Ele é um livro que deu 58 minutos. Se eu começasse a gravar ele no final da tarde, por exemplo, e eu não terminasse, e eu fosse continuar no outro dia, dependendo do horário que eu comecei a gravar, eu tô com uma qualidade vocal de um determinado jeito. E se eu começar a gravar no outro dia de manhã, sete horas da manhã, eu vou tá com uma voz diferente da que eu tava no outro dia. Então você tem que se preocupar. Um dos detalhes, quando você tá fazendo um projeto de gravação, que você não finaliza ele no mesmo dia, em não só preparar o seu set de gravação, que é o volume que você tá usando de entrada do microfone, a distância que você tá da tua boca pro antipuf e do antipuf pro microfone, às vezes você quer uma narração um pouco mais intimista, alguma coisa assim, e você acaba se aproximando mais do microfone, por exemplo, você tem que tomar esse cuidado pra você não fazer de uma maneira que vai dar diferença no resultado final. Porque quando você capta mais próximo, ele vai captar de um jeito. Se você captar daqui, ele vai captar muito mais ambiente do que se você captar daqui. Então, isso, no curso eu vou mostrar isso na prática, tá? A ideia do curso é que você veja na prática o meu dia a dia, e você veja os detalhes práticos da gravação. Então, não só do audiobook, do audiolivro, que é o foco de formar um narrador, onde eu quero mostrar a técnica que eu desenvolvi ao longo dos anos, pra eu poder me tornar o profissional que eu sou hoje. Eu não construí do zero, não foi de um dia pro outro. Então, eu vou mostrar pra você o meu dia a dia, pra que você possa sacar as técnicas que eu desenvolvi, não só da marcação de texto, respiração, interpretação, inspiração, respiração, posicionamento do microfone, e vários outros detalhes técnicos também de equipamento, pra que você seja um profissional preparado pro mercado, pra fazer uma boa narração de um livro, e seja um profissional requisitado no mercado. Então, fique atento a esses detalhes. Essa dica é muito importante. Prepara o seu set, e se você for gravar no outro dia, mantenha esse mesmo set, as mesmas distâncias, a mesma intensidade de entrada do áudio, e também a sua voz, a qualidade vocal que vai estar sendo captada. E não se esquece de inscrever no canal, e também de curtir o vídeo, compartilhar com aqueles que você sabe que gostam desse assunto, do mundo da voz, da locução, e também me seguir no Instagram e no Facebook. Semana que vem eu já vou estar falando mais detalhes do curso, já estou finalizando ele aqui, as gravações, e está ficando muito legal. Você vai gostar bastante. Eu tenho certeza que você vai ver com outros olhos o mercado da locução. Porque o mercado, trabalhar com a voz, é muito mais do que você ganhar dinheiro. Você trabalhar com a voz, você é paixão, é amor pelo seu trabalho dia a dia. Você não fica... Você se cansa às vezes porque é exaustivo, sim. Só que a satisfação de você ver o resultado do seu trabalho, e você saber que a tua voz está alcançando outras pessoas, não tem preço que pague. Então, fica comigo. Fica comigo e me acompanha nesse mundo da locução, que você vai se encantar também. Espero por você no curso, hein? Até mais!